Alexandre XRE300, respondendo ao inscrito Marcílio Macedo, ele perguntou como é que eu fico em relação à altura na moto, eu vou filmar aqui para vocês. Eu vou filmar aqui. 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 Ela também já estancou, estacionando a moto, estancou, mas como estava reto, eu coloquei o pé no chão, ou estava com a mão na embreagem, foi fácil de... eu coloquei o pé. Eu coloquei o pé no chão, eu coloquei o pé no chão. Eu coloquei o pé no chão, não gosto. Eu coloquei o pé no chão, eu coloquei o pé no chão. Esse ato é parado, né? Aí movimento não tem problema Como qualquer outra moto A complicação é ela parada ou fazendo manobras em baixíssima velocidade Macilho, maceta e prestes a comprar sua Versys E eu estou aqui no aguardo Esperando que ele feche o negócio Tá só indo trabalhar Céu limpo Céu, estou parado ali na frente Esse é o trânsito da BR-232 chegando em Recife É sempre assim, complicado, todo dia Vocês vão ver, já já E aí Esse trânsito aqui é o pessoal desviando do engarrafamento para pegar lá na frente aí que acontece o trânsito principal aqui não anda porque esse pessoal que desvia fica forçando a barra na tenereia das antigas pegar por aqui porque a multa de andar no acostamento é altíssima o chato aqui é que a turma fecha o trânsito aqui é o que a gente faz, a gente se imprensa tem mais um, esse retrovisor é mais alto esperar a carreta passar vamos ver o tempo aqui do vídeo, 8 minutos aqui é a BR-232, sentido Recife nós estamos na cidade de Jaboatão dos Guararapos ali na frente tem alguns radares e junto aos radares tem também faixa de pedestres faixa de pedestres em uma rodovia federal é complicado deveria ter passarela vamos lá vou dar uma alicatada mais forte aqui, o freio é bruto tem que ter cuidado aqui, que vez em quando eu tomo muda de faixa no susto sem avisar olha só o caos isso é todo dia, viu todo santo dia eu vou pegar a linha direita, que eu vou sair da rodovia meu caminho termina aqui na rodovia, né eu vou entrar ali e tá tudo parado vocês não vão ficar aqui olhando o trânsito parado nisso até o próximo vídeo, valeu tchau 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 tchau